Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores homens, senhoras mulheres Vou fechar mais uma troca de óleo da Remarra Cross 150 2019 Está sujinha, vou dar uma lavada nela daqui a pouco Vou fazer a troca de óleo e de filtro de óleo Vou sobrar o óleo primeiro Com a máquina bomba de sucção Com a mão só está complicado, espera aí A velha sucção É, voltei para o 20W50, né? Estou usando o da Mobil E Fazendo aqui a sucção E a pouco eu solto ali o filtro de óleo Mostro para vocês Chave 8 Fogo esses três parafusos Retirando o filtro Filtro novo Instalando Aí galera, olha eu trocado Vou usar de novo O 20W50 Beleza? Por que estou com dois litros? Porque quando você troca o filtro É um litro e cem Beleza? Deixa o like também Deixa eu te mexer